Fala galera, beleza? Eu espero que sim. Aqui tudo tranquilo, meu nome é Sandro e esse é o Diário de Quarentena do Motociclista, episódio 3. Estava eu aqui pensando, e se os caras ficarem chateados com esses vídeos aí? Se eles levarem pro coração e pedirem pros seus amigos nunca mais olharem meus vídeos? Ou talvez, sei lá, comecem a dar dislike no meu vídeo e não recomendar, ou façam alguma denúncia pro YouTube? Seria um pouco cruel, talvez, mas também que talvez eu também não esteja sendo tão amigável em algumas notícias. Talvez eu esteja sendo realista demais e falando as coisas. Os fatos? Eu não sei, de fato não sei. Estava eu aqui pensando, e talvez eu não me importe com isso. Vai levar pro coração? Que pena! Olha, estou preocupadíssimo. Eu ainda não falei nenhuma mentira, eu acho. Acredito eu que eu não tenha falado nenhuma mentira. E se eles se importarem? Oh meu Deus! Estou acabado! Todo meu império Vai por água abaixo Escorre pelo ralo Eu não estou me importando, eu acho. Talvez eu não esteja me importando. Será que eu estou preocupado? Olha aqui. Rugas de preocupação. Se ficou chateado, é pior. Se ficar chateado, é pior. A zoeira, talvez ela não tenha limites. Ou talvez não seja zoeira. E a gente esteja falando sério. Quem sabe? Ou nunca saberão. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti